O que? Quer dizer que existe outro Faer em outro universo? Sim, vamos embora depressa Faer! Tá bom, estou indo! Não, você não, o outro Faer! Ah, prazer em te conhecer Faer! Se cuida Faer! Que carinha legal! Te achei moleque! Olha, o Homem-Aranha continua enfrentando os vilões! Agora você não escapa! Dois contra um não vale! O Homem-Aranha foi capturado! Eles são muito fortes! Precisamos de reforço! Tive uma ideia! Bom, se você acha isso uma boa ideia, então vamos fazer isso! Mãe, te chamamos aqui porque aqueles vilões querem me bater! Eu já sei de tudo! Acabei de ver no filme! Mas isso não vai ficar assim não! Simpática sua mãe, né? Aqueles vilões vão me pagar por ficarem maltratando meu filhinho! Solta, o Homem-Aranha! Quem é você? Eu sou a mãe do Faer! E você vai apanhar! Porque quis judiar do meu filho! Ah, é? Então vamos ver! Duende, dê uma lição a esta senhora intrometida! Intrometida é tua mãe! O quê? Você vai pagar por... Continua! Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e dar aquele like!